Muito boa tarde, seja bem-vindo ao vivo, estamos no maior e melhor shopping de calçado da América Latina, estamos no shopping território do calçado, pra te mostrar tudo que é lindo, tudo que você encontra aqui, qualidade, exclusividade, tudo no mesmo lugar, a gente começa te mostrando nesta tarde de quarta-feira, a Marcelas, viu? Você acha que você procurou o que queria e não encontrou? Ou melhor, e não vai encontrar o que você encontra? Principalmente quando a gente vai falar na linha de couro, porque na Marcelas é tudo em couro, tudo em couro pra você, tanto no atacado como no varejo, aliás, anotando 14998769454, você que estiver longe pode comprar no atacado e no varejo, porque são bolsas, calçados e acessórios das marcas Andaco, Drilléia, entre outras. Aqui você encontra o extremo da qualidade, tá aqui, tem também, você viu, já aqui na vitrine, carteiras masculinas, por exemplo, também, tudo em couro, o importante é isso, tudo em couro na loja, que tem só novidades e só lançamentos pra você, você tá vendo, obviamente, que tem uma variedade imensa de produtos aqui, pra todas as situações e ocasiões, é isso que eu gosto do Shopping Território do Calçado, aqui você encontra tudo para todos os momentos, por isso que eu sempre te digo, venha, venha para o maior e melhor shopping de calçado do Brasil, porque assim, ó, aqui você virou, já dá de cara com uma outra loja muito boa, por isso eu começo a falar agora pra você da Menina Brasil, dá uma olhada nessa vitrine que linda, é a vitrine dos sonhos e também a loja atacada e varejo com fabricação própria, entrega pra todo o Brasil, você pode ver com as amigas, você pode ver com a família, porque no Shopping Território tem calçado masculino, feminino, roupa masculina, feminina, pras crianças, pra melhor idade, tem tudo pra todo mundo, tem praça de alimentação, tem café, tem tudo, e aqui na Menina Brasil, que caso você more longe, te atende pelo 14997735494, como eu estava dizendo, atacado e varejo com fabricação própria, entrega em todo o Brasil, todos os tipos de sapato, tênis, bolsas e também carteiras, além de outros tantos acessórios, você ainda estava vendo aqui, tem até linha de meia calça, dá uma olhada nessas bolsas, vocês viram agora há pouco as botas e cuturnos, o Lucas estava mostrando pra você, e tem todo esse diferencial, agora há pouco eu estava aqui conversando, até os homens vindo procurar esses cuturnos todos cheios de brilhos, que estavam na vitrine, e eu estou aqui pertinho de um, inclusive, é bota, não é nem, podemos dizer que é uma bota cheia de brilho, lá na vitrine está cheio, e aqui, conforme o Lucas estava mostrando, também, ó, você vai encontrando uma variedade incrível de produtos da nova coleção, é aquilo que eu falo, venha comprar o seu pra não ficar sem, depois aproveite e visite a Menina Brasil, já já, estará nos comentários, inclusive, o WhatsApp, caso você queira, olha quanta coisa linda, aí eu estava falando pra você, que no Shopping Território do Calçado, você encontra, moda masculina, feminina, infantil, calçados pra toda a família, chegamos a Camille Shoes, essa é a loja 2, a novidade pra você é que agora você encontra roupa masculina e feminina na loja, sim, tanto no atacado, como no varejo, a Camille Shoes 2 te atende pelo 1499-161-0130, atacado de varejo com roupas e acessórios masculinos e femininos, além disso, você encontra tamancos, toda a linha moleca, rasteira com brilho, tênis confortáveis e tudo com muito estilo e a qualidade e o conforto que os seus pés merecem, é uma loja toda cheia de produtos que são novidades, são lançamentos e você tem o direito de ter primeiro, estamos chegando no dia dos namorados, ó a loja ideal pra todo mundo comprar, aqui compra o homem, compra a mulher, compra pra todo mundo, isso que é muito bom, então faça o seguinte, venha, venha sem medo, volto a dizer, venha com a família, venha com as amigas, venha com os amigos, venha de excursão, existem diversas cidades que fazem excursão pro shopping território, venha, porque aqui eu garanto, você vai encontrar qualidade e tudo de verdade que o seu pé merece, principalmente porque o forte do shopping território, são os calçados pra família toda, venha pro shopping território do calçado, você vai ver o quanto vale a pena, inclusive você pra revender, viu, porque calçado de qualidade, com a qualidade que você e seus clientes merecem, você só encontra no maior e melhor, só aqui no shopping território do calçado, a gente volta a se encontrar aqui sexta-feira.